A Império nasceu em São Paulo em 2001. Ela nasceu com um propósito muito grande, que é atender os clientes com excelência, atender os clientes com responsabilidade. Um dos grandes diferenciais da Império está no bom atendimento. A gente se preocupa e tem como propósito bem-estar, tanto dos nossos parceiros, como dos nossos clientes, nossos fornecedores. A Império sempre se mostrou uma empresa disposta a resolver os problemas que tem no dia a dia. A gente capacita nossos profissionais com orientações teóricas e treinamento em campo, visando toda a proteção dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, passando uma segurança no fato de a gente estar dentro das normas, de todas as regras, de todas as leis trabalhistas. Isso acaba transparecendo para o cliente a nossa essência, o que a Império é no dia a dia. Aqui na Império a gente divide o que eu chamo de macro serviços. A gente tem os serviços de controle de pragas, o serviço de desencupimento e os serviços de limpeza de caixa d'água. O trabalho foi mais voltado sempre para a desinsetização, desculpinização e o controle de pragas em geral. Aí agora entrou esse serviço de sanitização. A gente está em empresa inteira home office, por conta da pandemia. Estamos preparando a empresa para a retomada. Um dos itens é a sanitização. A sanitização é, na verdade, uma limpeza e desinfecção. Ela combate alguns fungos, bactérias. 98% dos micro-organismos são eliminados durante a aplicação da sanitização. É importantíssimo usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que seria a máscara, o óculos, o macacão, o Tyvek. O que é isso? Devido ao momento que a gente está passando, a gente tomou algumas medidas que se chamam protocolos de biossegurança, que são medidas de segurança que visam proteger tanto o funcionário como o próprio cliente. Então a gente trabalhou na distribuição de máscaras, álcool em gel em todos os carros, orientando o distanciamento. Então, como um profissional e responsável por toda essa área de gestão de pessoas, eu me sinto orgulhosa de fazer parte desse time, o time Império.